Vai ser do time Guerreiro Valente, vai ser do Paraná com o Lilio, autoriza Andrei da Silva, bola rolando, começa pra você, Paraná, Apucarana, as emoções da segunda rodada, da Segundona Santa Cruz, Centro Universitário do Paranaense 2024. Área, autorizada a cobrança, lá vem a bola na primeira trave, toca de cabeça, de um lado pro outro, foram dois jogadores do Paraná que bateram na bola. Falta pro Paraná, lá vem ele, Cristiano autorizado, mandou fechado, toque de cabeça, de pão sobrou, não tá valendo nada, a bola do Paraná vai pro fundo do barbante, mas o gol não vale. Andrei da Silva já havia pitado, a zaga parou, ela foi tocada pro fundo do gol, mas o jogo estava paralisado, o Paraná teve grande oportunidade, o Cristiano cobra a falta pra dentro da área, aí ele já parou o jogo, aqui ó, tem jogador caído bem aqui na risca da pequena área, o lateral direito, Erivelton, atenção na área, ficou pra Carlinhos, aqui na esquerda, cruzou, fechadinho, toque! Gol! 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 Magrão! 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 É! Do Paraná! Do Paraná! Ah! Jogada primeiramente veio da direita, passou por toda a extensão da área, o Carlinhos dominou, olhou e cruzou, o Magrão volante vem, sozinho, sozinho, testa firme demais, sem chances, pro canto direito do Nayang, que nada pode fazer, Magrão, número 5, estampado nas costas! ...do operário ferroviário, e ano passado tava jogando na suburbana curitibana, aí, na equipe, o Guilherme e o Wallace na barreira, lá vem Cristiano, mandou direita pro gol, esparma Nayang, a bola voltou dentro da área, fica com Guilherme Borges, o passe, Lucão, divide, corta a defesa de qualquer maneira, bate no árbitro! E essa bola viria pro Apucarana, pra falar bem a verdade, abrigou a bola aqui com o Carlinhos, do lado esquerdo, vai tentar a finta, vem demais o Latera, fez o passe, entrada na área, devolução! Ali pra ele era do Alex Nemets! 45 e meio, errou o passe e o goleiro, a bola ficou pro Paraná, brigou o Nemets, Alex Nemets, ele de pão, consegue o passe no Cristiano, fez a ligação, Lilio, na boca do gol, Rolou pra fazer mais um Magrão! E fez... GOOOOOOOL! Magrão! 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 Do! Paraná! Tá impossível o volante do time Paranista! Ele trabalha a jogada lá pela direita! Essa jogada anterior, né? Ele sofreu aquela falta ali! Nesse lance! E depois, na sequência, o Paraná trabalhou a jogada maravilhosamente pelo lado esquerdo! Justino tenta avançar aqui pelo lado esquerdo! André de fora da área, bateu pro gol, bateu na defesa, sobrou, Guilherme mandou pro gol! Ela subiu! Tentativa de sair do Paraná, Guilherme recupera e manda pra Justino na área! Bateu pro gol! Bateu pra fora! Também a camisa 19 mandou à esquerda do Sidão! Fechando pela direita, faz o cruzamento, Lilio, toque de cabeça! Vai pra fora, vai pra fora! Obrigado aí pelas mensagens! Aí a tentativa do Alas, a bala vai fora! Federação Paranaense de Futebol! Tem o controle da partida, mas ficou mais perigoso, olha lá! Aí o passe, dentro da área! Pro Carlinhos, na esquerda cruzou, fechado! Bateu direto, na verdade, Nayam pegou! O Vital tava esperando! Olha a jogada de fora da área! Justino manda pra fora, manda pra fora! Chegou inteiro no lance! Ainda ele passou, Guilherme bateu, Sidão! Pegou! E... Agu com o pé direito, lá vem Carlinhos, mandou direto! Nayam espalmou escanteio! Fecharam suas linhas aqui na defesa, olha o lançamento! Tem condição? Tem condição! Jonathan! Aqui pela direita, ele chegou! Pode cruzar! Fez a linha da fita no primeiro lance! Vai rolar na boca do gol, Lilio! GOOOOOOOL! LILIO! LILIO! É... Do... PARANA! Com barcos, de fora da área, rolou à esquerda a entrada da área pra o Justino! tenta fazer a finta, cercado pela marcação torcedor, Paranista joga junto ainda ele, Justino, colocou pra Jonathan, cruzou, fechado, se dando um tapa na bola, ela ficou dentro da área, vai sair o cruzamento pra direita vem pro Parcos, passou o dele ficou ainda pra Justino, subiu a bandeira o jogo já está paralisado 27 minutos aí lançamento, a bola vem pro Carlinhos lá na esquerda, condição legal, Paraná tentando o quarto gol no jogo cruzamento fechado, Liliu tocou defendeu Nayang o jogo acabou ficando o tipão é quem saiu o zagueiro, na entrada do camisa 17 Caio, Justino brigou e ganhou, Justino e no Cidão, tá valendo porque apitou o Andrei da Silva, pegou o toque de mão por 3 a 0 quer mais, a bola lá com o Iago, cruzamento, vem Nemets, matou no peito, bateu mal camisãozela desviou, saiu o Paraná mais uma vez pra tentar, são 3 contra 3 Lucas Batatinha avançou pelo corredor central Helio Xavier, passou na primeira Batatinha, mandou pro gol Spalmar aí, sobrou pro gol não tá valendo o gol do Jonathan não está valendo o gol do camisa 18 Jonathan o chute pro gol e aí a defesa do goleiro no rebote impedimento do Jonathan o Amador acompanhava aqui pela direita, vamos ver mais aberto daqui a pouquinho o lance ó, de fora da área o chute, é tá um pouquinho à frente ali né Cato, na hora da do chute impediram, mas a jogada foi ótima e foi bem traçada, mas tava realmente impedimento muito bem marcado aí pela pelo auxiliar tá valendo isso aí Batatinha pegou no campo de defesa vai passar lá o Iago Batatinha segurou levou é só cruzar mandou fechado na boca do gol o goleiro sai pra fazer a defesa firme na meta a pinta pela última vez Andrei da Silva deu 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 para na clube 3 para o Paraná 2 gols anotados por Magrão o volante mais um de Lilinho 0 para o Apogarana Esportes